Caso de um tiro Ontem a gente tava vendo X-videos na hora do almoço O que? X-Race, X-Race Confundi Confundi o site A gente tava vendo X-Race na hora do almoço Aí Escuta a história, depois você zoa isso Não entenda ainda não Alguém se chama X-Race, eu confundo Eu confundo Moedas Aqui você tem uma gama de opções Para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou no Tibia Coins? Pensou em moedas? Tibia Blackjack Aposto que os coins ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash Game High Low Sportsbet Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Música 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 Fox primeiro bagulho branco no minimap e depois demorou. foram cavando no minimap e depois mandaram um abraço para a gente entrar na Tomar no zóio, velho Eu morri Ai, mano Ai, cara Eu não acredito Caralho, não consegui me bater, viabo Cara, foi o segundo Ele saiu andando, velho Vai se fuder, velho Eu não vi que ele saiu andando A estoura, não viado Isso Para mais próximo Segura, mãe Padeceu Morri E eu morri também Ai, morreu, morreu, morreu! Nossa senhora! Ah Manoel Ah Manoel Ah Manoel Morri 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 Meu Deus Meu Deus Nossa Gnome Helmty Voltei a jogar agora rapaziada Olha só Gnome Helmty Voltei Oh Cobra Crossbow Vamos Coño Joder Hostia Me había acojonado Tío Pensaba que era cobra Amulet Loco Su puta madre Coño Bueno Bueno Profitsca Vamos lá Bebe Música 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 Música